Música O meu nome é Eliseu Guarani Kaiuá, sou de Mato Grosso do Sul E o meu nome indígena é Quararrê, significa o sol Qualquer soja, qualquer canaviar, qualquer produto que jogam lá no Mato Grosso do Sul Que produzem e que dá mais economia Quando descobriram esse Brasil, já vem encontrando os Guarani Por isso que aqui também, aqui na cúpula, nós estamos aqui Guarani, Buia, Guarani Nhandeva, Guarani do Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil Nunca vai acabar com o nosso povo Por isso estamos se armando assim Com o nosso Maracá, que é a nossa reza Nosso Guaxiré Que nosso Nyanderu, que é o nosso pai, Deus Que tem dado pra nós E os brancos, não os indígenas, querem acabar com isso Mas nunca vai acabar com nós Eu sou uma liderança ameaçada de morte E eu posso morrer pelo meu povo Porque lá em Mato Grosso do Sul são mais de 40 mil indígenas Do 500 anos atrás Mais de 200 ou 300 mil Nossa comunidade Guarani Caiuá foram matados Sequestrados, acorrentados E mataram nossas lideranças Por isso que agora nós estamos se organizando Pelo menos Nós vamos fazer a justiça pela nossa própria mão Isso eu venho decretar Porque a nossa nação Guarani Não é só aqui no Brasil Paraguai, Bolívia, Argentina Nós estamos se organizando pra isso Nós somos nação Por isso que nós estamos resistindo E nós vamos continuar resistindo Nós vamos nessa luta E nós vamos nessa luta E nós vamos nos próximos